O que é a Chapada? Cada estatigrafia daquela é um capítulo, certo? E a gente aprende que aquele vento que sopra em torno da Chapada é o vento com saudade do mar, entendendo? Então, essas coisas a gente aprende na Chapada, que a Chapada é uma mãe, é o que nos inspira para isso. Dá saudade de lá, eu fui acompanhando lá, mas dá saudade de lá. Então, são dez anos que a gente pesquisou isso, e a gente recebia as pessoas lá em casa, os universitários, para ver as fotografias do lugar onde a gente passava, que a gente encontrava, com pintura rupestre. Aí as pessoas, muitas vezes, cavando, os agricultores cavando, fazendo as roças, cavando no chão, encontrava pote, encontrava pedra, botava ali no pé da porta, dizendo que era pedra de curisco. E aí essas pessoas foram doando isso para a gente. Então, lá em casa virou um lugar onde o povo, dos cursos de geografia, de história da Universidade Regional do Cariri, ia lá para conversar com a gente. Então, nós viramos esses conversadores de território. E aí, um dia, a gente escutando, eu e Rosiane, na sala de nossa casa, escutando um disco de Décio Marx, Segredos Vegetais, a gente resolveu criar uma fundação. Ali, aquele disco para nós, ele foi inspirador. Então, nós criamos e resolvemos criar essa fundação. E fomos até Nova Olinda, que lá onde estava a casa de meu avô. E essa casa, ela é um rancho de comboeiro do período do ciclo do couro, quando o Garcia Dávila veio com o Tomé de Souza para ser o primeiro governador da Bahia, cria a casa da torre, do litoral baiano, e daí sai singrando o sertão, levando o boi para dentro. E aí surge o ciclo do couro, né? Então, tem os pontos de parada na beira do rio, na beira das nascentes. E lá, a Casa Grande é uma de essas pontas. É a tapera de água saída do mato. Que a água saída do mato era a aldeia do povo Cariú, Cariri. E lá era a tapera. Então, nós restauramos, eu pedi a minha família, a família doou. Em 92, nós restauramos e criamos uma escola de mitologia da chapada para o povo, para as crianças, né? Para conversar. E essas crianças se passaram para dentro de casa, mas nós não fomos ensinar mitologia. Nós fomos brincar de pinhão, brincar de bila. Porque a mitologia, ela começa a encantar pelos folguedos populares que as crianças têm na rua. Porque as crianças, elas, o seguinte, elas não falam primavera, outono, não. Ela fala o tempo da bila, o tempo do pinhão, o tempo do papagaio, da raia, né? Então, se a gente for ver, as crianças dialogam com o tempo pelo brincar.